Quem nunca se perguntou, o que aconteceu com os participantes de quilos mortais depois do programa? Será que eles conseguiram manter o peso perdido e transformar suas vidas para sempre? Ou eles apenas desapareceram e passaram a viver no anonimato? Neste vídeo, vamos dar uma olhada no progresso que alguns desses pacientes fizeram, como suas vidas mudaram desde que começaram a perder peso, e quais foram os desafios que enfrentaram ao longo do caminho. Se você também gosta de saber como eles estão, já capricha com o seu gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sino para receber nossos vídeos toda semana. Então é isso, sem mais enrolação, se bora para o vídeo! Travis era um músico e compositor. Quando iniciou no programa, ele pesava cerca de 279 quilos, e ele sentia muitas dificuldades para respirar, além das constantes dores que sentia em todo o seu corpo, por não conseguir suportar o seu próprio peso. Quando ele subiu na balança pela primeira vez, ao visitar o consultório do Dr. Now, ele tomou um susto ao ver que estava pesando quase 280 quilos. Além disso, Travis ficou com muita vergonha, pois quem o acompanhava era sua esposa Yasmin, e tudo porque ele não queria que ela tivesse visto o quanto ele estava pesando. Mas felizmente, depois de passar pelo programa Quilos Mortais, Travis pôde curtir a vida junto de sua esposa, pois simples tarefas que ele mal conseguia fazer antes, ele passou a conseguir realizar com certa facilidade. E cinema era um dos lugares que ele mais gostava de visitar com a sua companheira. E ele conseguiu manter uma boa performance de emagrecimento, mesmo após terminar o programa. E o ritmo da dieta não diminuiu depois que ele saiu de frente das câmeras. E pelas suas atualizações e fotos nas redes sociais, podemos notar que ele perdeu uma boa quantidade de peso. Calton e Chantel. Os dois moravam na mesma casa, mas era uma casa que tinha escadas, dificultando a mobilidade deles. Por conta disso, eles mal se viam, mesmo morando debaixo do mesmo teto. Eles entraram para o programa do Dr. Now, depois de decidirem que eles não queriam mais viver daquela maneira. Calton pesava mais de 357 quilos, e sua irmã Chantel, mais de 289. Felizmente, os irmãos se deram bem em seu processo de perda de peso, ainda mais depois da terapia que eles fizeram. Calton conseguiu ter uma perda de quase 110 quilos, enquanto a sua irmã Chantel perdeu em torno de 97 quilos. Depois de sua passagem pelo programa, Calton melhorou até a relação com a sua namorada. O mesmo chegou a postar atualizações em suas mídias sociais, com direito a fotos junto de Mônica, a sua amada. Ao que parece, a sua relação com Mônica evoluiu tanto, que eles até ficaram noivos. De acordo com seu Facebook, ele estaria morando na cidade de Columbus, em Ohio. Além disso, ele também ficou bem motivado a conseguir um emprego depois do seu progresso. Agora, a sua irmã Chantel teve um foco na família. Ela queria recuperar todo o tempo perdido, aproveitando cada momento com seus familiares. Assim como Calton, Chantel abandonou os maus hábitos na alimentação, e se dedicou ainda mais para uma vida saudável. A mulher estava decidida a aproveitar todo o seu tempo perdido. Por isso, ela criou um canal no YouTube chamado de Chantel Perde o Peso. A situação de Bethany era complicada, não só por conta do seu enorme peso, mas também por questões familiares. Pesando mais de 270 quilos, ela só conseguia se vestir caso estivesse sentada. Suas filhas precisavam ajudá-la a fazer tudo, incluindo a mais nova, de apenas 10 anos. Ela tinha que ajudar a mãe até a calçar as suas próprias meias. Enfim, após abandonar o programa sem terminá-lo, ela se manteve ativa em suas redes sociais, postando constantes notícias a respeito de seu caminho para o emagrecimento. Aparentemente, ela conseguiu emagrecer bastante. Surgiram rumores de que ela teria perdido mais de 60 quilos. Felizmente, o aprendizado que ela recebeu durante o programa Quilos Mortais foi de grande utilidade para ela. Se tornou bem mais fácil ela planejar uma dieta boa e funcional. Sem falar que ela também pôde motivar outras pessoas que tinham mesmo problemas com peso a melhorarem suas vidas. Além de sua conta pessoal no Instagram, onde ela posta fotos mais magra do que quando passou pelo programa, ela também criou um blog e lá ela trazia várias atualizações sobre o seu processo de perda de peso e outras coisas relacionadas à obesidade e emagrecimento. Fora isso, ela também criou uma página comercial e passou a trabalhar com venda de produtos para mães e filhos. Enfim, ela recuperou a maior parte de sua mobilidade e graças a isso foi capaz de viver momentos únicos de lazer com a sua família. Joyce foi uma paciente complicada e teimosa que deu algum trabalho não somente para o doutornal, mas também para os seus cuidadores, com momentos em que ela até parecia estar obrigando a levarem a comida para ela. Bem, sem conseguir se levantar da cama, Joyce precisava pagar uma amiga dela para que a mesma fosse a sua cuidadora. Sem ela, Joyce não conseguiria fazer nada, pois os seus mais de 344 quilos sempre eram um problema para ela. Embora ela não conseguisse andar por si só, com a ajuda de um andador e de alguém para ajudá-la a ficar em pé, Joyce conseguia se locomover, mesmo que com muita dificuldade. Durante o programa, ela até chegou a fazer fisioterapia a fim de recuperar a sua mobilidade. Joyce não terminou a sua jornada em quilos mortais de uma forma boa. Ela acusou o programa de ser injusto e irracional. E depois ela negou que estava errando, dizendo que na verdade era o programa que estava errando com ela. Joyce simplesmente abandonou o programa, perdendo um total de 60 quilos durante o seu tempo lá dentro. Depois de uma passagem complicada em quilos mortais, sob os cuidados de Dr. Now, não se sabe se Joyce seguiu a dieta adotada no programa, visto que não se tem muitas informações dela espalhada pela internet. E até em suas redes sociais, a gente não encontra informações e nem fotos que nos ajudem a ter uma noção de como ela estaria depois do programa, se conseguiu perder mais peso ou quem sabe mesmo ter ganhado. Também não achamos informações de onde a mulher passou a morar, mas podemos cogitar que Joyce tentou seguir a sua jornada de perda de peso do seu jeito e tentou lutar para reabrir a sua creche. Shona morava sozinha e por isso ela tinha que se virar para fazer todas as suas necessidades sem a ajuda de alguém. Esse era um dos seus grandes problemas, visto que a mesma só conseguia ficar no máximo dois minutos em pé e esse tempo só diminuía quando ela ia comendo e ganhando mais peso. Shona teve grandes dificuldades na perda de peso durante o programa. E por isso, o Dr. Nall deu vários puxões de orelha nela no decorrer de suas consultas de retorno. Ela foi capaz de perder apenas 36 quilos durante o período em que a sua jornada era filmada. A mulher não foi capaz de perder o peso necessário para fazer a cirurgia bariátrica, pelo menos não até ela terminar o programa. Dr. Nall deixou claro que não conseguiria fazer nada pela mulher naquele momento, mas se ela perdesse pelo menos 50 quilos, o médico aceitaria ela novamente. Ao que parece, ela continuou em sua jornada de perda de peso, mesmo sozinha. A única coisa que foi encontrada pela internet foram algumas fotos da mulher em sua linha do tempo no Facebook. Ela também não compartilhou muitas informações, pelo menos não em seu perfil público. Não se sabe se ela seguiu exatamente a dieta passada pelo Dr. Nall, mas quando vemos suas fotos, podemos deduzir que ela teve uma perda de peso que aparenta ser bem considerável. Quando ela saiu do programa, ela estava com depressão e crises de ansiedade, e estava sozinha na maior parte do tempo. E esses provavelmente são alguns dos motivos para ela não se abrir tanto nas redes sociais. Tommy Johnson foi outro participante que com alguma dificuldade conseguia se virar sozinho. Ele vivia a maior parte do tempo em sua casa e ficava triste com isso, pois as lembranças de quando ele podia sair por aí diariamente e fazer várias atividades rodeavam a sua mente todos os dias. E mal se lembrava como ele deixou as coisas chegarem naquele ponto. Mas felizmente, depois de virar paciente de Dr. Nall, as coisas melhoraram para ele. Durante muito tempo, bem antes até de fazer parte do programa, coisas simples como entrar em seu carro era um problema para Tommy, pois o mesmo já estava muito grande para entrar e dirigir. Felizmente, esse problema se foi depois de sua passagem pelo programa Quilos Mortais. Tommy foi um dos pacientes que mais deixou Dr. Nall orgulhoso em relação à perda de peso. O homem perdeu mais de 98 quilos desde a sua chegada no programa pela primeira vez, recuperando grande parte de sua mobilidade, visto que quando ele chegou no programa, pesava por volta de 290 quilos. Sua companheira Amanda foi outra que ficou extremamente orgulhosa dele. E eles passaram a sair mais e fazer vários programas juntos. Embora não tenhamos muitas informações do homem, pois ele preferiu manter a sua vida privada nas redes sociais, podemos deduzir que ele continuou a sua jornada de perda de peso, visto que depois de seus resultados iniciais, ele não iria desistir da sua dieta tão facilmente. Ainda que Tommy prefira o anonimato, os fãs do participante sempre lembram do rapaz e existem vários comentários encorajando ele a continuar melhorando a sua qualidade de vida, o que provavelmente deve deixar Tommy muito feliz. Ashley Bernard consegue fazer algumas poucas coisas sem a ajuda de outra pessoa, mas não é nada demais, visto que ela não consegue se manter em pé por muito tempo. Em seu episódio, ouvimos que Ashley morava na casa de seus pais, onde tinha ajuda principalmente de sua mãe e de sua filha mais velha de 11 anos. Ela também tinha outra filha de apenas 9 meses e a irmã mais velha cuidava da pequena como se ela mesma fosse a mãe. Enfim, sua passagem pelo programa Quilos Mortais fez bem para Ashley não apenas fisicamente falando, mas também mentalmente. Sua motivação para continuar perdendo peso foi um belo exemplo disso. A mulher passou a ficar motivada para seguir fazendo dietas, até mesmo para manter a sua saúde boa. As filhas de Ashley continuaram sendo ótimas fontes de inspiração para que ela permaneça saudável e em processo de recuperação da sua mobilidade. Ela até criou uma página no Facebook para que seus fãs e seguidores pudessem acompanhar o seu processo de perda de peso. Lá ela postou várias fotos e vídeos mostrando que aparentemente ela estava bem. E dando aquela olhada nas várias fotos que Ashley compartilhou em sua página, lá ela parece um pouco mais magra do que quando vimos ela no programa. Ela também começou a malhar, mas não sabemos quanto tempo ela manteve frequentando a academia. Ashley também chegou a passar por várias sessões de terapia a fim de superar o seu passado, que foi muito difícil, principalmente por causa dos vários abusos e preconceitos por conta do seu peso. Podemos concluir que ela teve um bom final, e isso de acordo com as informações que encontramos dela. E aí, curtiu esse vídeo? Eu espero que sim! E se você quer saber de mais histórias e que fim levar os pacientes do programa, eu vou deixar mais dois vídeos aqui do lado pra você, combinado? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo!